Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alphaloud e hoje vou falar sobre o Cabier Dumpling. Sim, é mais um fone da Cabier de formato Bullet que tá na casa aí dos 70 a 80 reais. Eu vou deixar o link na descrição caso você se interesse. Quem me mandou esse fone foi a Keep Hi-Fi e foi essa unidade. Mas o que que acontece? Quando eu pedi o Cabier Rose Finch pra Keep Hi-Fi, eu não sabia que tava vindo junto o Dumpling. E no fim das contas, durante esse processo, eu tava pedindo também a Cabier o Dumpling. E no fim das contas eles me mandaram mesmo assim, eu já tinha efetuado o pedido. Aí quando chegou, aí eu vi o Rose Finch e o Dumpling juntos. E aí eu até pedi pra Cabier cancelar, olha, a Keep Hi-Fi me mandou o fone. Eles falaram, é, a gente vai mandar mesmo assim e faz o seguinte, eu divulgou o link também pra gente. O fone que eu pedi na Cabier é com microfone. Esse aqui que chegou pra mim na, da Keep Hi-Fi não tem microfone e é nessa cor bem bonitinha, é, meio rosê. E no fim das contas eu vou deixar o link na descrição tanto da Keep Hi-Fi quanto o da Cabier que me foi pedido de ambos. É, fisicamente, ele, é, em termos de cabo, é basicamente o mesmo material do Cabier Little Kill. E na apresentação dele também a mesma caixa, mesma quantidade de ponteiros e só o corpo do fone que é diferente. E é o seguinte, se eu for testar a diferença em relação ao corpo, é, o Dumpling é um fone mais bonito, um pouco mais sofisticado, tem um corpinho de metal e tem essa cor rosê que eu achei bem charmoso e tal. E você tem, é, esses pares de ponteiro aqui que evidenciam uma coisa que, já adianto, é, eu não sou fã de fone bullet e o que me fez gostar muito do Little Kill foi o fato dele ter um bocal bem pequenininho e tem um tuning, assim, que eu, que eu achei divertido. É um Vzão que, pra mim, não foi agressivo, pra mim. Só que aqui, é, a gente tem o Dumpling que tem o bocal um pouco mais grosso do que o do Little Kill. Então, o conforto, encaixe, é típico de um bullet pra mim. Ele traz um efeito de oclusão que tem um bom isolamento, mas, pra mim, é, não é a sensação mais confortável, assim, que existe. Eu não sou fã, como eu já disse, de fãs bullet. E, assim, realmente, o bocal é tão grosso que as ponteiras que vêm no fone evidenciam o quão grosseiro é esse bocal. É um fone que não dá pra inserir muito na orelha, pois acaba violando os meus ouvidos. É, e no fim das contas, apesar de muito bonito e bem acabado, é um fone que, pra mim, não tem o conforto ideal pra um bullet. E, é, vamos falar sobre o som dele, eu achei o Dumpling um fone bem bacana. É um fone que tem uma pegada em V, assim como o Little Kill, e que, pra mim, não me soca tantos graves em relação ao Little Kill. Talvez, por conta da minha inserção ao Dumpling, ele, talvez, tenha graves menores por conta dessa inserção um pouco mais grosseira. Então, uma inserção menos profunda seja um dos fatores no qual nem tenha tanto grave assim, pois o Little Kill é um fone bem gravudo. E, aqui, ele tem graves fortes, sim, e, só que, assim, quando você insere ele, ele não parece ter tanto grave quanto o Little Kill. Mas, eu acho que, em termos de tune, eu acho que, no restante dos médios e dos agudos, eles são muito parecidos. Tem um tune que, pra mim, tem uma pegada natural, mesmo sem nem ver, uma pegada mais quente. Tem um bom corpo nas vozes, tem uns quilinhos a mais. Os agudos, os bem agudos, tem uma elevação, mas, pra mim, não traz uma presença que me soe sibilante ou gritante demais. Assim como os agudos, que não são um primor, não são tão bem definidos assim. E tem os restantes dos agudos, que não são tão extensos assim. Então, é um fone base heavy, pra base head, no caso do Little Kill, e no dumpling, um pouquinho menos. Então, pra concluir, gente, eu acho que são fones bem parecidos, e, pra mim, não fez muito sentido o dumpling existir, pelo fato de já termos o cabelo Little Kill, que é um fone que, pra mim, já é do meu agrado. Aqui, é um fone que, pra mim, já vai no lado desconfortável da coisa. Mas, pra mim, não é um fone ruim, em termos de som. Então, na questão de imagem, é um fone que não sai da cabeça, de jeito nenhum. Separação de instrumentos é bem ok. Quem gosta de bullet, vai gostar tanto do dumpling, do Little Kill, se você gosta de uma pegada mais em V, mais gravura. Se você quer coisa mais neutra, tem aí o Mondrop Quarks, e também tem o Tantigen Zero. Então, são outras opções um pouco mais neutras. Se você quer algo mais divertido, tem aqui o dumpling, e assim como o Little Kill. Eu, no meu caso, prefiro o Little Kill, pois tem um bocal um pouco menor. Tá certo, gente? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, comenta e compartilha. Se vocês têm mais dúvidas em relação ao dumpling da Cabier, comenta aqui embaixo, que eu vou responder a todos vocês. Colabore com o canal, assim que possível. E um forte abraço, gente. Cuidem-se bem. E um forte abraço, gente.